E aí pessoal, tudo tranquilo? Mais uma polêmica envolvendo aumento de veículos e IPVA. Saibam do que se trata depois da vinheta. Como vocês sabem, as pessoas com deficiência no estado de São Paulo perderam o direito à isenção de IPVA se não tiverem adaptação no carro, salvo algumas poucas exceções, aputados, eniplegia, algumas exceções aí. Mas 80% perdeu o direito. 2021, recuperaram o direito. Felizmente, houve o julgamento. No 1 de setembro eu falei disso aqui no canal. E recuperaram o direito. E agora o AllCarros está falando que mesmo que tenha adaptação, pode pagar IPVA ano que vem. E aí o povo veio me perguntar, é verdade? Sim, é verdade. Eu já falei disso aqui no canal mais de uma vez. Eu fiz um vídeo específico sobre isso. Que pessoas com deficiência podem pagar IPVA 2022. Se não viu, você clica aqui na descrição ou no card. E fiz também dois vídeos falando sobre valorização de carro. Os carros subiram muito na FIP, né? Carros semi-novos e usados. Você sabe que não só os carros zero quilômetros subiram demais, mas os semi-novos também. E aí muita gente acha que é uma oportunidade de fazer dinheiro, de lucrar. E eu expliquei no vídeo que os carros não valorizaram. Eles inflacionaram. E tem que tomar muito cuidado com isso daí. Mas a pior consequência disso daí vai ser exatamente essa questão que o AllCarros apontou. O pagamento do IPVA. E aí eu já vi alguns argumentos dizendo que não, se o carro foi comprado como PCD, mantém-se o direito e tal, a senhora está na justiça. Não é bem assim, pessoal. Tanto não é bem assim que, como eu falei no último vídeo, o carro PCD morreu. Então não existe mais veículo PCD. E até os semi-novos que estavam na FIP com aquela, entre parênteses, PCD já não estão mais. Consultem para vocês verem na FIP que eu não sei se todos, mas a grande maioria deles perdeu essa observação PCD. Porque não existe mais carro PCD. Essa é a verdade. E a verdade é que para o Estado, eu não estaria querendo nem saber se o carro é PCD ou não é, se comprou com isenção ou sem isenção. O Estado, a regra estadual é a seguinte, para o IPVA. O carro está abaixo de R$ 100 mil da tabela de valores venais, tem isenção de IPVA. Se estiver acima de R$ 70 mil na tabela de valores venais, paga IPVA e ponto. E não é só em São Paulo. Em todos os Estados, a maior parte dos Estados é assim. Alguns Estados têm um diferencial para dar isenção com potência, mas são pouquíssimas exceções, dois ou três Estados só. a grande maioria é pelo valor de R$ 70 mil. E eu trago exemplos para vocês, e não é a primeira vez que isso acontece. Eu conversei hoje mesmo com uma pessoa, eu já sabia de alguns casos, mas conversei especialmente com uma pessoa que teve um caso assim, comprou um Corolla GLI em 2018 com as duas isenções por mês, R$ 70 mil, comprou com duas isenções por R$ 50 mil, não sei o valor exato, foi pago. Enfim, teve isenção no primeiro ano. No ano seguinte, 2019, na tabela de valores venais, o carro estava R$ 77 mil. E ela teve que pagar o IPVA. Inclusive, ela consultou o doutor Marcos Antônio, que participou da live aqui no canal, e contribuiu para essa matéria do UOL também, falando do exemplo dele, que tinha um T-Cross, comprado com isenção, e pelo ano que vem vai ter que pagar o IPVA. E ela questionou o doutor Marcos, valia a pena entrar na justiça para conseguir a isenção. E o doutor Marcos disse que não valia a pena nem tentar. É isso que eu gosto, é esse tipo de advogado que eu gosto, que fala a real. A probabilidade de ganhar é quase zero, então não vale a pena entrar. Porque a regra é simples. A regra do IPVA é simples, a secretaria de fazer não quer nem saber. Quer arrecadar, se estão vendo em São Paulo, como é que está a situação aí. Quer arrecadar a todo custo. Então, se tiver a oportunidade de cobrar, vai cobrar. Mas não é só em São Paulo, está falando isso. Eu mesmo vou ter que pagar IPVA ano que vem. Não sei se você sabe, mas eu tenho uma Jony 2015, comprei em janeiro de 2020. Quando eu comprei, ela estava acima de R$ 200 mil, na tabela de valores venares dos Estados Unidos, estava R$ 76,00, se eu não me engano. Mas eu já sabia disso quando eu comprei o carro, e eu comprei e paguei o IPVA tranquilamente. Para o ano seguinte, eu consultei a tabela de valores venares 2020, quando saiu, para 2021, e o meu carro ficou abaixo. Ficou por R$ 68,00 e uns quebrados, menos R$ 69,000. Eu, na mesma hora, solicitei a isenção de IPVA, e foi deferido. Tive a isenção de IPVA. A isenção de IPVA, a teoria dela é a seguinte, enquanto você tem o carro, você tem direito a ter isenção de IPVA. Desde que o carro não custe mais R$ 30 mil, pela tabela de valores venares. Então, não é um benefício, não é um direito adquirido, nada disso. Você sabe que não tem nada disso com essas isenções para deficiente. É tudo benefício. Não é direito adquirido. Então, esse ano, eu fui consultar o valor do meu carro, agora está R$ 76 mil. De novo, voltou. E eu vou ter que pagar IPVA ano que vem, porque o IPVA é o Imposto de Incidência Anual. Todo ano ele é calculado, com base nessa tabela. Então, passa ali o programa pela tabela, está acima de R$ 30 mil, sendo pessoa com deficiência, paga o IPVA. Estando abaixo, não paga o IPVA. Pronto, é assim que funciona. E como que a gente pode mudar isso? Aí é que vem, pessoal. Se você está com medo de ter a cobrança de IPVA ano que vem, ou se você já está certo para pagar IPVA ano que vem, a única forma real de você conseguir isenção de IPVA é aumentar o teto de isenção de ICMS. Haverá uma reunião do CONFAS de 1º de outubro, e nessa reunião pode vir a ser discutido o teto. E o que a gente precisa? Convencer os governadores a dar ok no aumento do teto. Como que a gente argumenta? O abaixo assinado que está rolando nas redes sociais, já tem um bom tempo, está com quase 20 mil assinaturas, atualmente está bem devagar. Se crescer, se chegar a 50, a 100 mil assinaturas, sobe bastante a chance de a gente ter um bom argumento para levar os governadores, os deputados, ou o ministro da Economia, que sejam CONFAS para que eles subam o teto. Então, convido mais uma vez você, você que está com medo de pagar IPVA ano que vem, ou então você que tem empatia com a pessoa com deficiência, clique no link da inscrição, primeiro link, e assine, e compartilhe o abaixo do assinado, pessoal. É muito importante que isso aconteça. Para que a gente tenha argumento, para que tente aumentar esse teto de isenção de ICMS. Aumentando o teto de isenção de ICMS, na sequência, aumenta-se o teto de isenção de IPVA, na maioria dos estados, é a mesma regra, IPVA e ICMS. Beleza, pessoal? Então vamos para cima aí. Vamos tomar uma atitude para que a gente não tenha essa desagradável surpresa ano que vem para cobrar o teto de IPVA. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe dar o like para ajudar o nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo.